Olá, boa noite. Na semana decisiva para aprovação da reforma da Previdência na Câmara, o A Notícia entrevista o líder do governo na casa, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. O deputado em primeiro mandato, Vitor Hugo, formou-se na mesma academia do presidente Bolsonaro, Agulhas Negras. Em 2015, deixou a carreira militar para tornar-se consultor legislativo da Câmara. Foi quando aproximou-se do presidente, então deputado, que o incentivou a entrar para a política e disputar sua primeira eleição no ano passado. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. Prazer estar aqui com você. Líder, a gente vai conversar muito sobre reforma da Previdência, que é o que está em pauta a agenda dessa semana. A gente espera que passe aí antes do recesso parlamentar das férias, né, dos deputados e senadores. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Até fiz uma breve introdução aqui do senhor, mas o senhor também seguiu essa carreira militar, até numa patente mais alta, atingiu uma patente mais alta do que o presidente Bolsonaro, chegou a major, ele é capitão. Vocês não se conheceram nas Agulhas Negras, embora tenham cursado a mesma academia, foram em épocas diferentes. Mas o senhor tomou uma decisão muito importante, que foi de abandonar a carreira militar, sair, né, hoje o senhor, o senhor estava me contando, é da reserva, é o militar da reserva não remunerado. Isso. E estrear de alguma forma na política, primeiro como consultor legislativo na Câmara, até disputar sua primeira eleição no ano passado. Por quê? Me conta um pouquinho sobre essa sua decisão. É, foi uma decisão muito grave, assim, porque eu tinha ficado 21 anos no Exército Brasileiro, na instituição que eu entrei aos 16 anos, em 1994. Então, realmente, eu não convivi na ativa com o presidente, né, embora tenhamos nos formado na mesma academia militar, com os mesmos valores, os mesmos... Os mesmos professores, né? Eu não sei porque, na verdade, ele se formou em 77, que foi o ano que eu nasci. Ah, bom, o senhor é bem mais novo. Então, e depois eu me formei em 1998. O senhor tem quantos anos? 42. 42. Tá certo. Mas, bom, a Academia Militar dos Agulhas Negras é bem tradicional, mantém os mesmos valores já, né, na verdade, ela foi, ela descende, vamos dizer assim, né, da Real Academia Militar que veio para o Brasil em 1810. Então, é uma academia muito tradicional, realmente, e os mesmos valores que o presidente aprendeu, assim como o general Heleno, que foi meu... Exatamente, todos os generais passaram por lá, né, o general Heleno... Sim, o general Heleno foi meu primeiro comandante. O general da TV de Silva, né, que nós entrevistamos também na defesa. O general Santos Cruz também foi meu comandante. O general Ramos, que está chegando agora, foi meu instrutor na mão. Então, vocês todos se conhecem. É, o ministro Tarciso foi meu veterano na mão e o Wagner, da CGU, também foi meu veterano. Então, a gente se formou, realmente, assim, com a mesma cabeça em vários aspectos. Mas, depois de 21 anos no Exército, então, em 2015, por uma questão familiar, eu queria ficar mais próximo da minha família. Eu fiquei 10 anos desses 21 anos da minha carreira nas Forças Especiais do Exército, que são as Operações Especiais, né, e me forçava a ficar muito tempo longe de casa. E eu tomei a decisão de, para me dedicar um pouco mais à família, naquele momento, né, prestei o concurso para a Câmara dos Deputados, era um concurso também bem específico. Porque a sua família é de Goiânia, mora em Goiânia. De Goiânia, exatamente. De Goiânia, minha esposa é goiana e meu filho é goianiense. Então, na verdade, quando eu entrei para as Operações Especiais do Exército, é que houve uma mudança do Rio de Janeiro para a Goiânia e foi aí que começou o meu contato com Goiás. E aí, eu conheci a minha esposa, a gente se casou, na sequência, depois de muitos anos, a gente veio a ter o meu filho, que é goianiense. Quantos anos? Ele agora tem cinco anos de idade, figurinha rara, se chama João Vito. Agora, pergunta que eu não quero calar, sua esposa reclamava mais quando o senhor era militar ou agora como líder do governo? Porque duvido que o senhor conviva muito com a família. Não, agora como líder está reclamando, as reclamações estão maiores. Então, mas houve um período, assim, de transição entre a carreira militar e a carreira política, porque foi o período que eu fiquei como consultor legislativo da Câmara. E que é uma carreira, assim, muito interessante em vários aspectos, possibilidade de crescimento profissional. A Câmara incentiva muito os seus servidores de carreira a estudarem. Então, tem vários consultores que vão para o exterior e fazem doutorado, pós-doutorado. E o senhor fazia consulta na área da defesa, especificamente? Isso, na área de defesa nacional e segurança pública. E prestou consultoria ao, então, deputado Jair Bolsonaro. Foi assim que se conheceram. Exatamente. Na verdade, a consultoria legislativa é um órgão técnico e apartidário da Câmara, que presta assessoramento para qualquer deputado que queira... Requisitar. Requisitar. E são 22 áreas do conhecimento, desde direito constitucional até segurança e defesa, que é minha, mas passa por agrário, relações internacionais e tantas outras áreas. No meu caso particular, quando eu saí do Exército, o então deputado Bolsonaro, ele já acompanhava, era uma das suas bandeiras, acompanhar a saída de militares para outras carreiras e, de modo especial, para a Câmara dos Deputados. Então, quando eu cheguei à Câmara, ele já sabia que alguém que estava vindo das Forças Armadas e, de modo especial, das Operações Especiais estava chegando. Então, houve uma aproximação afetiva, vamos dizer assim. No primeiro momento, por causa da carreira militar e eu chegando lá, tinha já 12 anos que não chegava o novo consultor da área de defesa. Então, era uma expectativa. Quem que é esse que está chegando? Era uma vaga só no Brasil. Então, era uma expectativa. Então, a gente se aproximou inicialmente por isso. Depois, no trabalho técnico, teve um projeto de lei em particular que eu trabalhei, que eu escrevi para ele, que era um projeto de lei ligado à área de contraterrorismo e eu fui o comandante do destacamento contraterrorismo do Exército. Foi a última função combatente que eu exerci antes de ir para a Escola de Comando, Estado Maior. Então, eu escrevi, e também fruto da Faculdade de Direito, que eu tinha acabado de terminar, escrevi um projeto de lei que conjugava aspectos jurídicos do contraterrorismo com os aspectos práticos do combate ao terror no mundo e no Brasil. Mas isso não chegou a ser aprovado? Não chegou a ser aprovado. Foi apresentado pelo deputado Bolsonaro à época. Depois foi arquivado quando ele foi eleito presidente, porque não poderia ser desarquivado. Eu peguei o mesmo texto que eu escrevi e o presidente à época deputado apresentou e representei agora como deputado já com alguns aperfeiçoamentos e está tramitando agora. Então, esse projeto de lei foi um marco para nos aproximar no sentido técnico. E depois que a gente se aproximou nesse aspecto, começou também a florescer em mim uma ideia de por que não aventurar também na vida política. Já que eu estava já na Câmara, embora eu nunca tivesse pensado com maior certeza em relação a isso, era uma ideia que estava passando pela minha cabeça. Tinha muitos militares, muita gente, tanto das Forças Armadas como da Segurança Pública em geral, polícias, etc., também disputando a sua primeira eleição. Exatamente. Mas aí lá no ano de 2015, eu entrei em 2015 na Câmara, no ano de 2016, 2017, eu entrei no gabinete do então deputado e eram umas nove horas da noite, eu entrei, pedi para conversar com ele, ele ficou falando, 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 e lá para as onze da noite ele falou, mas foi você que pediu aqui, o que você quer falar? Ele fala muito, presidente? É assim até hoje? Não, hoje eu acho que não tem mais tempo, mas na época ele estava com um pouco mais de tempo e ele falou bastante e no final ele falou assim, mas Vitor Hugo, você veio aqui, acho que você tem alguma coisa para eu falar. Eu falei, é, deputado, eu queria saber como é que eu faço para usar o broche de deputado federal na próxima legislatura, eu queria o seu apoio e tal. E aí começou a parte política, vamos dizer assim. Ele falou, cola em mim. É, cola em mim que eu vou te dar o bisu, vamos dizer assim. E começou a realmente conversar comigo mais sobre o aspecto político, a mostrar algumas nuances de como a política, a vida política é, de como ele via e vê a vida política, os conflitos e os dramas e o que ele achava que deveria se mudar. E o seu surfou nessa onda também, né, do PSL, dos 54 que foram eleitos, 54 que foram eleitos, a maior bancada da Câmara. Então foi uma onda, foi o momento certo, né? Foi o momento certo, exatamente. Muito provavelmente, eu que não tinha nenhum trabalho político, seria muito difícil entrar para um mandato já muito forte, com o mandato de deputado federal. Sem um puxador de votos tão forte como o presidente. Exatamente. O deputado delegado Valdir também. Eu tive também, isso que eu ia falar. O delegado Valdir teve 274 mil votos. Mais votado. Então a minha missão, mais votado de Goiás, a minha missão, na verdade, era ser o segundo lugar, né? E eu cumpri a missão. O senhor ficou em segundo lugar? Fiquei em segundo lugar do PSL em Goiás. Com quantos votos? Com 31.190. Agora, deputado, apesar do senhor ser aí, estar no primeiro mandato, ser um deputado de primeira viagem, presidente, que confiou um cargo de muita confiança, que normalmente é delegado a gente que já tem mais experiência, mais status na política, que é o de líder no governo na Câmara. É verdade. Por que ele escolheu o senhor? Bom, aí essa pergunta tem que ser feita para ele. Mas ele já te disse, né? Não, mas... Quando vocês conversaram... Não, digo assim, foi uma construção... Eu falei isso, que tem que ser perguntado para ele, para não dar a impressão que eu vou jogar qualquer tipo de confete em mim próprio. Não. Em mim mesmo. O que eu estou querendo dizer é que foi uma construção também, né? É por essa, em nome dessa amizade de confiança. É, uma construção de confiança de alguns anos de trabalho na Câmara. O fato também de... O PSL tinha poucos deputados que já tinham algum mandato. Então, o delegado Waldir, que era o líder, seria o líder do PSL. Sim. O Eduardo Bolsonaro, que por ser filho, talvez fosse de alguma maneira não conveniente que ele assumisse a liderança do governo. O Marcelo Álvaro estava assumindo o Ministério do Turismo e o Bivar era já o presidente. Então, seria alguém de primeiro mandato. E entre os deputados de primeiro mandato, que já tinha alguma vivência legislativa, embora não parlamentar, era eu. E não podia ser ninguém de nenhum outro partido. Poderia também, né? Então, acho que assim, conjugou um pouco do aspecto da confiança, né? Com o fato de eu já conhecer, pelo menos na perspectiva técnica, o que é a Câmara, né? O que seria a Câmara naquele momento. Mesmo assim, o senhor já teve várias rusgas, né? Teve que aparar algumas arestas, até com gente muito próxima, o senhor, do próprio partido do PSL, né? Como a Joyce Hassmann, que é líder do governo no Congresso. Também o Nix Lorenzoni, ministro da Casa Civil. O próprio delegado Waldir, que é líder do PSL. Como é que o senhor... Eles sempre dizem que o senhor tem pouca experiência política e falta tato. Como é que o senhor encara essas críticas de correligionários, de amigos, de colegas próximos seus? Eu encaro com muita tranquilidade. A pouca experiência política é um fato. Assim como vários do PSL também têm pouca experiência política. A própria Joyce é deputada de primeiro mandato. Também de primeiro mandato. De alguma forma, ela conseguiu transitar bem, assim, com outros personagens políticos importantes, como Rodrigo Maio, João Dória de São Paulo, que ela já conhecia. A Joyce também, embora ela tenha pouca experiência política no mandato, ela tem uma vivência no mundo político e jornalística muito grande. Ela já conhecia essas pessoas. Eram fontes. Eram fontes, exatamente. Então, era uma dificuldade menor. E o meu caso, não. Eu estava realmente chegando para um mundo completamente novo. Mas, como eu falei, a experiência política ou a inexperiência política é um fato. Agora, a questão do tato ou não, eu... Assim, todas as críticas que foram feitas, de modo especial no começo, que foram bem mais contundentes do que a fase que a gente está vivendo agora, eu procurava separar se eram críticas de cunho político, e eram recados, na verdade, para o governo e não para mim, daquilo que eu poderia efetivamente melhorar no meu trabalho político, até porque eu tinha pouca experiência, efetivamente. E separando isso daquilo que eu poderia melhorar e daquilo que era uma crítica de cunho político, eu fui avançando. Mas melhorou essa relação? Porque uma das críticas que se faz muito no PSL, por exemplo, é da divisão interna do partido. Hoje, a sua relação com a Joyce Hasselman, com o Onyx Lorenzoni, com o próprio delegado Valdir, é melhor, é mais construtiva? Vocês jogam juntos no mesmo time? Há essa sensação? Muito mais. Por exemplo, hoje eu acabei de falar com o Onyx, a gente estava discutindo sobre a questão da previdência dos policiais, se vai poder ser feito alguma... É uma pergunta, guarda essa. Nós vamos falar mais para frente, eu imagino, se a gente vai conseguir avançar ou não em relação ao texto que foi aprovado na comissão especial. Com a Joyce, nós jogamos juntos também na comissão especial, ela estava presente como membro. É porque ela é bastante enfática e compundente nas críticas dela, mas hoje a convivência melhorou. É, melhorou. Assim, eu teria críticas para fazer a atuação dela também. Mas o senhor tem um jeito... Eu tenho me poupado em busca de um consenso maior dentro do PSL. Mas que críticas o senhor faria ao trabalho dela, por exemplo? Ou que reparações? Não, eu já apresentei para elas, para ela pessoalmente. Já falei, eu preferia não apresentá-las publicamente para não acirrar qualquer tipo de disputa que possa aparentar existir. Mas, em diversos momentos, eu abordei e falei com ela, que eu achava que ela poderia se comportar de outra maneira. Em relação ao trabalho na liderança do governo no Congresso ou nas interações com a liderança do governo na Câmara. Muitas pessoas não percebem que as três lideranças têm papéis muito específicos. As lideranças do governo no Congresso Nacional, assim, lato senso, têm papéis diferentes. Então, a liderança do governo no Congresso Nacional, que é exercida por ela, trata de orçamento, medidas provisórias e veto. E tem poder regimental. Que é o que é votado conjuntamente pelas duas casas. Que é votado conjuntamente. Existe um regimento comum do Congresso Nacional para reger essas sessões que são conjuntas. E é diferente. Tudo que não é veto, medida provisória e orçamento é tratado na Câmara dos Deputados por mim e tratado no Senado Federal. Mas ela interfere muito na sua área, então. Porque, por exemplo, todas as negociações da reforma da Previdência, ela participa ativamente, as reuniões, na casa do Rodrigo Maia, na Comissão Especial. Então, como eu encaro isso? Eu vejo como alguém que está querendo somar. Eu não quero um protagonismo que não corresponda àquilo que eu estou fazendo. a minha capacidade de influenciar para o bem as coisas. Se outros atores estão conseguindo influenciar e de maneira a conduzir ao melhor para o país, eu quero me somar a esse esforço, independente da abertura. Agora, uma outra, houve muita crítica também à sua relação com o Rodrigo Maia, especialmente num momento, em alguns meses, em que o senhor teria criticado o Legislativo nas suas redes sociais, mandando uma imagem por WhatsApp que associa a negociação do governo com o Congresso, com o Tomalá da Cá, um deputado com um saco de dinheiro. É isso que o senhor pensa do Parlamento, que só funciona nessa base do Tomalá da Cá? Não, então, foi, na verdade, foi exatamente o contrário. Quando eu publiquei essa charge, que não foi desenhada por mim, a própria existência de uma charge nesse sentido mostra que parte da sociedade brasileira vê o Parlamento, infelizmente, dessa maneira. E a minha crítica, naquele momento, num grupo isolado do PSL, um grupo fechado do PSL, não foi no meu Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, foi simplesmente uma publicação dentro de um grupo fechado do PSL, justamente para mostrar, era concitando aqui a gente, em alguma medida, trabalhasse para que essa imagem fosse desconstruída. Para que nós, com o nosso trabalho, os parlamentares, não novos ou velhos, mas os parlamentares dessa legislatura, que foram eleitos sobre um crivo muito rigoroso da população brasileira, que queria, inclusive a renovação foi muito grande por isso, deixaram diversos caciques políticos consagrados de fora, esperando isso, esperando que esse tipo de visão não existisse mais. É que a leitura do Rodrigo Maia foi que o senhor estava fazendo uma crítica ao Parlamento, principalmente à velha política, e isso é muitas vezes endossado pelo próprio presidente Bolsonaro, que principalmente, até alguns meses, fazia essa divisão entre velha e nova política, insiste muito nisso. Eu sei que a leitura dele foi nesse sentido, mas isso já foi esclarecido. Ele chegou a romper com o senhor publicamente. Houve um ápice, numa terça-feira, numa reunião do Clás de Líder, que foi esse momento, mas eu vou dizer que, em certa medida, foi bom que acontecesse, porque a gente estava num esfriamento quase que total, desde esse episódio, que tinha sido algumas semanas atrás, em relação a essa terça-feira do Colégio de Líderes. Depois houve esse ápice de tensão, e na sequência, na quinta-feira seguinte, dois dias depois, nós estávamos na casa dele tomando café e conversando sobre as pautas seguintes, e futuras, e importantes para o país. Ou seja, ele ouve o senhor e entende o senhor como interlocutor do governo ainda, porque ele disse que não iria mais conversar, não iria mais negociar com o senhor, mas isso não procede, não é verdade. Bom, foi rompido na quinta-feira. Naquele momento, mas foi retomado. Na terça-feira houve um ápice da tensão, e na quinta-feira seguinte nós nos encontramos, e a partir daí, foi o que foi falado naquele momento, nós não somos melhores amigos, nem sei se um dia seremos amigos em si, mas a gente mantém algum canal de interlocução. Hoje em dia a relação é melhor, então? É melhor, assim, a gente... Na semana passada, é o seguinte, todas as... É, na semana passada houve uma outra celeuma ali, que o senhor tentou negociar regras mais brandas lá para as polícias federais, rodoviárias federais, a pedido do presidente Bolsonaro, e aí o presidente Rodrigo Maia respondeu, foi mais incisivo, disse que tem manda que são deputados. Todas as vezes, todas as vezes que dá um tensionamento entre o executivo e o legislativo, isso, até pela minha proximidade com o presidente e a percepção que se tem dessa proximidade, todas as vezes que isso acontece, a minha relação com o Rodrigo também se estremece. É uma consequência natural de ser o líder do governo na Câmara. Então, várias vezes em que há qualquer tipo de troca de... Eu não vou dizer farpa, mas algum tensionamento entre o Rodrigo e o presidente, isso interfere na minha relação com ele. O senhor acha que ele o enxerga como interlocutor mais direto do presidente? Porque, por exemplo, isso não acontece com a Joyce Hasselmann, que é outra líder do governo no Congresso, não na Câmara. As lideranças também foram construídas de maneira diferente. A minha chegada à liderança do governo na Câmara foi algo pessoal do presidente. Ele me indicou, inclusive, antes de eu tomar posse como deputado federal. E fez questão de mantê-lo sempre que o senhor teve o cargo colocado em xeque ou ameaçado de alguma forma. A liderança do governo da Joyce, no Congresso Nacional, foi algo construído através do Rodrigo e do Davi e tal. É algo que os aproxima mais nesse sentido. Entendi. Vamos falar de reforma da Previdência, então, deputado, que é a grande... Essa é a semana decisiva para a reforma, as próximas duas semanas. A grande pergunta é, antes do recesso que está programado para o 18 de julho, o recesso parlamentar, será possível votar em dois turnos a reforma da Previdência? Bom, é o que nós desejamos que aconteça, que a gente consiga votar. Numa perspectiva, uma percepção muito realista do senhor. O senhor acha que é possível? Hoje essa é a maior probabilidade? Não, em termos de tempo é possível porque os intertícios podem ser quebrados se houver uma maioria formada nesse sentido. Então, se a gente conseguir aprovar no primeiro turno, por exemplo, na terça ou na quarta-feira dessa semana, com uma maioria expressiva, não sei, mais de 340 votos, por exemplo, isso vai ficar claro de que há uma disposição na Câmara dos Deputados para quebrar o interstício e votar um segundo turno. Esse interstício são de quantas sessões? Acho que, se não me engano, são cinco sessões. Tá, tem que ter um intervalo entre um turno e outro. Mas que pode ser quebrado, como foi quebrado, por exemplo, no caso do orçamento impositivo. Foi quebrado e foi votado, acho que meia hora depois ou uma hora depois, ficou claro? Acho que mais de 400 votos. Foi uma das derrotas do governo, logo no comecinho da legislatura. Mas depende de como se encara, porque o orçamento impositivo e o aumento do percentual do orçamento de bancada vai ao encontro também daquilo que o governo vem pregando, de centralizar a maior quantidade de recursos para a ponta da linha. Mas não foi construído pelo governo, foi rapidamente construído pelos presidentes da Câmara e do Senado e por isso passou tão rápido, o senhor falou, em poucas horas. É verdade. Uma PEC, né? Mas será que tudo que é construído pelo parlamento e não pelo governo é uma derrota no governo? Não sei. Eu acho que o governo apoiou naquele momento porque ele viu que não tinha saída, porque ele ia ser derrotado, ia aparecer uma derrota de lavada se o PSL, por exemplo, também não apoiasse o orçamento impositivo. Mas fato é que engessa mais o orçamento, um orçamento que já é muito engessado, mais de 90% de despesas obrigatórias, engessa ainda mais o orçamento. Paulo Guedes não deve ter ficado feliz. Não, mas você sabe que nesse dia eu estava no primeiro turno, eu até não votei no primeiro turno, porque eu estava em reunião com o Paulo Guedes, inclusive. E aí, o que ele achou? E a sensação era que primeiro a gente vai ter a oportunidade de rediscutir isso quando a questão do pacto federativo. Porque a revisão do pacto federativo, a ideia é inverter completamente a lógica atual de ter a maioria dos recursos concentrados na União e fazer com que essa maioria vá para estados e municípios. E uma das ideias do Paulo é fazer com que algo em torno de 20%, 30% fique diretamente com os municípios, 20%, 30% diretamente com os estados. E um percentual semelhante com os deputados e senadores para descentralizar, que é muito maior do que uma emenda hoje. As emendas parlamentares, tanto de bancada ou individuais, fazem. Então, é importante falar essa questão de nem tudo que é de iniciativa do legislativo é uma derrota e é aprovada. E a gente vai falar sobre algumas iniciativas depois, como a reforma tributária, por exemplo. Tem muitos pontos de convergência entre parlamento e executivo. E nas pautas econômicas, a maioria daquilo que o próprio Rodrigo defende nas pautas econômicas e há uma convergência grande em torno de vários líderes em torno do Rodrigo nesse aspecto, vão ao encontro daquilo que o governo quer também. Sim, são exatamente as propostas da equipe econômica do Paulo Guedes. Sim, e eu participei, por exemplo, de um café da manhã junto com o Rodrigo e com o presidente do Banco Central e alguns parlamentares e as pautas apresentadas e defendidas. A pauta legislativa do Banco Central para essa legislatura é exatamente aquilo que o próprio Rodrigo e vários deputados vêm falando há muito tempo de liberalismo econômico, de maior capacidade de crédito. Isso já tem desde o governo Temer, com a equipe econômica do então ministro Henrique Meirelles, acho que é uma pauta, uma agenda que de alguma forma continua, de alguma forma não, continua claramente no governo Bolsonaro, essa pauta mais liberal. Exatamente. Agora, voltando da Previdência, o senhor então acredita que é possível votar até semana que vem, nos dois turnos? Há um mapa de votação, uma estimativa de votos que o governo tem hoje? Há um mapa de votos na Câmara para provar esse assunto? Bom, o presidente Rodrigo Maia falou em torno de, essa semana agora, em torno de 40, 340 votos, o Onix também confirmou. Falou em 330, né? 330, 340. E nós estamos agora, às vésperas já, também fazendo um mapeamento. Ao longo do dia de hoje, estamos ligando aí para os líderes, procurando resolver qualquer pendência que haja para alguma votação, esclarecer os pontos. Qual é o seu número então? A gente já tem do Onix, tem do Rodrigo, eu quero o número do Major Vitor Hugo. Eu evitei falar sempre número, eu não vou falar. Embora na comissão especial, embora na comissão especial o próprio presidente admitiu, eu mandei uma mensagem no dia anterior para ele, dizendo que eu tinha certeza que era um número maior de 30 votos e que eu achava que poderia chegar até 36. E foi o que deu, 36. Exatamente, 36, né? Então, mas eu não quero cravar um número, não, para não... Mas vai que a gente pode voltar a essa entrevista e falar, olha, o líder acertou. Vai parecer que é um bolão que a gente está fazendo. Não, mas é um bolão também. Mas eu tenho certeza que a gente vai aprovar, certeza absoluta. Ah, essa margem segura, então mais ou menos 330, 340. E nós gostaríamos que fosse com um número maior. Tem alguns deputados, inclusive, de partidos que são identificados com a oposição que vão, que provavelmente vão votar. Como quem, por exemplo? PSB, PDT? PSB, PDT, certamente. Tem votos aí, então. São partidos mais identificados com a esquerda e do oposição. Sim, exatamente. No começo, assim, na nossa avaliação em termos de mapear quem seria a oposição e quem seria, ou poderia ter algum tipo de aproximação com o governo, a oposição teria 141 votos, né? Então, potencialmente, a gente poderia chegar até uns 370, 372 votos para aprovar a reforma da Previdência, sabendo que alguns deputados podem ter alguma dificuldade em votar por questões locais ou por questões de algum segmento que ele defenda e que não está sendo contemplado da forma que ele imagina que deveria ser na Previdência. Em falar em questões locais, estados e municípios, que foi uma grande discussão desde o início, acabou ficando de fora do texto do relator Samuel Moreira, do PSDB. Tem alguma chance disso voltar ao plenário ou o senhor acha difícil? Eu acho que hoje é muito pequena a chance. As forças que têm interesse em trazer de volta é que têm que atuar para isso. A economia que o governo projetou inicialmente de mais de um trilhão em 10 anos desconsiderava a presença de estados e municípios. Sim, mas isso é um argumento falacioso, né? Porque isso retorna ao governo, se os estados endividados e municípios endividados vão bater a porta do governo federal. Mas a gente acredita também no seguinte, que primeiro nós vivemos numa federação, o Brasil é um país continental. Nós temos parlamentos estaduais e parlamentos locais que têm suas responsabilidades também com as suas populações. Mas isso não é um discurso de acomodação do governo? Porque a gente viu, por exemplo, o Rodrigo Maia lutando muito para inserir os estados e municípios e o governo numa posição muito mais acomodada. O Nixon Lorenzoni, por exemplo, nos deu uma entrevista aqui ao E-Notice há cerca de duas semanas e já disse naquela época que era muito difícil incluir estados e municípios e o Rodrigo Maia lutando para incluir. O governo poderia ter atuado mais incisivamente a favor de incluir os estados e municípios porque seria benéfico para todo mundo, inclusive para o próprio governo. O governo apresentou a proposta inicial incluir, mas o próprio presidente vem falando isso diversas vezes e é a visão que realmente o governo tem de que o parlamento é soberano para tomar suas decisões. E tomou a decisão, manteve uma economia próxima de um trilhão, pelo menos na comissão especial, e o que viabilizou a aprovação dessa economia nesse grau, nessa potência fiscal, foi também a retirada dos estados e municípios. Então, a política é assim, é feita, pelo menos eu tenho aprendido porque eu também não sou um político experiente, mas é feita no sentido de formação de maiorias e de consenso. Se nesse momento, no nível federal, não há consenso para trazer para dentro estados e municípios, o governo vai brigar contra isso e colocar em risco a aprovação da Previdência como um todo. Foi o mesmo dilema que nós vivemos semana passada, o PSL e o governo, em relação às polícias mantidas pelo União. O senhor disse mais cedo na entrevista que tinha falado agora ao telefone com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que até o final da Revolta da Previdência ainda é responsável pela articulação política. Há uma chance de reincluir policiais federais, rodoviários federais agora no plenário, as regras mais brandas de transição? É, então, o interesse nosso, do governo, é reconhecer as especificidades da carreira policial, mas sem que isso represente uma quebra de acordo que coloque em risco a Previdência como um todo. Esse foi o mesmo dilema que nós vivemos na semana passada em relação à Comissão Especial. Então, havia já uma manifestação do presidente, assim, pública, para que houvesse não um abrandamento ou qualquer tipo de privilégio, mas é porque todas as carreiras tiveram uma regra de transição que foi suavizada em alguma medida. Não, só as forças militares, né? Da maneira como a Polícia Federal queria, só os militares vão ter, né? Que essa regra de transição cumprir 17% do tempo a mais. Todo mundo está cumprindo mais tempo que isso. Mas eu digo assim, da PEC original para o relatório, várias categorias tiveram regras de transição amenizadas em algum grau. Tanto que isso representou uma diferença, inclusive o regime geral de Previdência Social, também foi a regra de transição feminina. Para quem está perto de se aposentar, mas vai ter que pagar um pedágio de 100%. Os policiais querem pagar um pedágio de 17%, sendo que eles se aposentam 55 anos, 10 anos antes do resto dos servidores e funcionários da iniciativa privada. Esse pedágio poderia ser, não precisaria ser necessariamente 17%, pode ser um outro valor. Uma outra porcentagem intermediária entre os 100% dos servidores que trabalham desarmados e que tem uma realidade de trabalho completamente diferente, e aqueles que estão no dia a dia na rua. E eu não estou fazendo defesa de privilégios. Parece um pouco corporativista. Houve muitas críticas nesse sentido, que o presidente Bolsonaro atuava muito mais protegendo, defendendo uma corporação do que com o presidente da República, olhando para todos os brasileiros, defendendo a pauta liberal com a qual ele se comprometeu na campanha. Não fica essa sensação, de fato, deputado? Não é corporativismo, é uma realidade em torno de um pequeno grupo de pessoas, um impacto extremamente pequeno. Se fosse concedido tudo que eles gostariam, o que certamente não seria, o impacto seria em torno de 4, de pouco mais de 3 bilhões em 10 anos. Então, o impacto é pequeno, sabendo que as consequências políticas podem ser desastrosas. É, porque o Rodrigo Maia falou, abriu a porteira, tem que abrir o portão para várias outras categorias que vão reivindicar também as suas... Mas é essa ressalva que eu gostaria de deixar assim, de fazer, deixar bem claro, que o governo, a liderança do governo e o PSL não vão embarcar numa tentativa sem que haja um acordo. A gente não vai apresentar um destaque, por exemplo, para ser votado no plenário, se não houver um acordo anterior que garanta que esse destaque seja aprovado de uma maneira que não desestabilize os compromissos em todos os demais destaques. E vocês estão perto de chegar a esse acordo ou não? Estamos, passamos o fim de semana conversando com as categorias e também dialogando com o próprio Presidente da República, com o Ministro, o General Ramos, agora também com o Onyx. E existe uma disposição de todo mundo de construir uma solução que pacifique tanto as expectativas que a categoria tem, quanto as possibilidades que o governo e o país e as possibilidades políticas. Se a gente não conseguir fazer esse encontro, nesse momento, vai acontecer o que aconteceu na Comissão Especial e o governo e o PSL vão orientar contrariamente a todos os destaques. É um dilema que a gente está vivendo, porque o PSL e uma ala forte do PSL foi eleito defendendo a bandeira da segurança pública, mas para não comprometer a Previdência Social de 208 milhões de brasileiros, e se a gente não chegar a esse acordo, pode ser que a gente tenha que votar contrariamente, mesmo sendo, como eu falei, um grande dilema para todos nós. O que seria possível? Que acordo seria possível? Uma regra de transição, então, com pedágio de quanto tempo, por exemplo? Porque eles queriam 17%, você falou que 17% não é possível, um pouco mais. O que vocês estão conversando? Uma idade de trava, o próprio Rodrigo falou que uma das bases estruturantes do relatório que foi apresentado é que todas as categorias tivessem uma idade mínima, mesmo na transição, como trava, para impedir que as pessoas se aposentem realmente muito cedo, com 40 e poucos anos. Então, uma idade de trava, uma porcentagem, não sei, de 30%, por exemplo. Mas continua com a idade mínima de 55% ou há chance de reduzir para 53% e 52%? Algo que talvez fosse razoável, eu não sei se existe consenso, espaço para isso, seria, por exemplo, 52% e 53%, 52% para as mulheres, 53% para homens, mais um pedágio de 30%. Então, reduziria muito pouco da idade de 55% e ainda se cobraria um pedágio que é maior do que os 17% dos militares, que foi proposto, que nós não temos certeza se será aprovado dessa forma, e menor um pouco do que os servidores civis que estão desarmados. Até porque, quando a LOC e a reforma foi aprovada, o presidente Bolsonaro disse que havia alguns equívocos nesse texto que precisariam ser corrigidos na Câmara. Era a esse caso das polícias que ele se referia especificamente ou tem mais alguma coisa? Eu acho que, eu não sei exatamente a que o presidente se referia, mas, no caso particular das polícias, se for aprovado o texto que está agora em vigor, a regra de transição é praticamente inexistente, porque, para a regra de transição, a idade é 55 anos, que já é idade mínima para todos, e o tempo de contribuição e de permanência na polícia, daquilo que prevê a Lei Complementar 51, que é a Lei Complementar 51 de 85, que está em vigor agora para eles, que prevê um tempo de permanência da polícia, de permanência, ou melhor, um tempo de contribuição de 30 anos e de 20 anos na polícia para os homens, e de 25 anos e 15 anos, 25 anos de contribuição e 15 anos para as mulheres. Lembrando que isso é a Polícia Federal, os PMs que acabam arriscando muito mais as suas vidas, aí são outras regras, esse destaque passou, eles não têm nem idade mínima, eles têm 30 anos de contribuição, não é isso? É, na verdade, para as polícias militares... São regras bem mais benéficas. É, não, o que ficou para as polícias militares, o que ficou no texto aprovado, é que a União vai fazer um projeto de lei complementar para regular normas gerais para todas as polícias militares. Então, por enquanto, fica como está, sem idade mínima. Por enquanto, fica como está, mas vai ser discutido em algum momento. O deputado Rodrigo Maia disse hoje que, se aprovada a reforma da Previdência, será muito mais uma construção do Parlamento do que do Governo, ou seja, será uma responsabilidade principalmente dos líderes, dos parlamentares, do que do Governo Federal. O senhor concorda com essa avaliação? Bom, é uma construção conjunta, né? Primeiro porque quem apresentou a proposta foi o presidente da República, inclusive foi pessoalmente entregar. Eu acho que o que o Rodrigo Maia quer dizer é quem fez toda a articulação foi ele, foram ele e os líderes, muito mais do que os emissários do Governo Federal. É o que eu estou dizendo, eu disse em alguma pergunta anterior. Na nossa visão, não importa quem é o protagonista. O importante é que nós consigamos presentear a população brasileira com uma nova Previdência, que vai fazer com que nós consigamos partir para outras discussões mais importantes ou tão importantes quanto a Previdência, mas que vai abrir, vai possibilitar que a nossa economia avance cada vez mais, como a questão da reforma tributária, a questão da revisão do Pacto Federativo, as medidas que vão alavancar a nossa infraestrutura, as privatizações, as pautas mesmo até de costumes que trouxeram o nosso campo político ao poder. Tem muita coisa na fila, a gente vai falar disso já já, da agenda do governo. Vou pedir licença um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Volta em seguida para continuar a nossa conversa com o deputado-major Vitor Hugo. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o deputado-major Vitor Hugo, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Deputados, saiu hoje uma pesquisa, data fora, a gente está gravando na segunda-feira, por isso eu disse hoje, em que 33% consideram o governo ótimo ou bom, 31% regular, 33% ruim ou péssimo. Basicamente um cenário consolidado, muito parecido com o da pesquisa anterior, há um ou dois meses, mostra que o Bolsonaro perdeu alguns dos eleitores, no segundo turno, migraram para o regular ou para o ruim, péssimo, e ele consolida a sua aprovação nesse um terço da população, que é muito parecido com o do PT, só que com sinal inverso. Um terço da população apoia o PT, um terço da população apoia o Bolsonaro e mais ou menos também consolida esse cenário muito polarizado, de divisão da população. Como é que o senhor avalia isso? O discurso do presidente falando muito para essa militância bolsonarista, que o elegeu, reforça essa percepção, essa divisão do eleitorado? Bom, a gente recebe isso com muita tranquilidade, é bom que o país seja não polarizado, mas é bom que haja, igual ao parlamento, que haja uma oposição para que haja um controle em torno do governo, para que as propostas sejam criticadas, inclusive aperfeiçoadas. A gente vê esse reflexo no próprio parlamento. Quando a oposição faz um trabalho consciente e bem feito, ela acaba contribuindo para que a maioria que já está formada apresente propostas que sejam melhores, mais adequadas, inclusive à parcela da população que é representada por eles. Normalmente os discursos são muito mais inflamados do que isso, no sentido de desqualificar totalmente qualquer coisa que venha da oposição ou da esquerda. Então, mas o discurso da oposição também é muito mais inflamado. E quando a oposição faz um discurso, como, por exemplo, quando o ministro Sérgio Moro esteve há poucos dias lá na Câmara, a oposição tem o direito de ter suas dúvidas sobre o posicionamento do ministro, embora para nós esteja muito claro que não houve qualquer problema, que era uma atuação regular e imparcial de um juiz que contribuiu muito para que a gente avançasse no combate à corrupção, a lavagem de dinheiro no país. Mas a oposição adotou uma postura, ao invés de criticar, de apresentar argumentos até jurídicos, ou não sei, partiu para o lado do ataque pessoal. No finalzinho, foi uma sessão longa, houve várias perguntas da oposição também que foram legítimas, como o senhor mesmo disse. Mas essa parte da oposição, da atuação da oposição, que parte para esse lado da chicane... Vira escolhendação. Isso não contribui para o debate. Agora, as perguntas que são... E, da mesma forma, o questionamento em torno da Previdência. Por exemplo, nós ficamos, na semana passada, de nove da manhã até duas e meia da manhã, no dia seguinte, votando o texto base e os 14 destaques foram apreciados na Comissão Especial. Ok, faz parte. Mas, se a gente for assistir os vários discursos da oposição e espremer para ver quais são os argumentos efetivos, que contradizem a proposta do governo ou o relatório do deputado Samuel, foram muito poucas críticas reais. Muito era de, batendo algumas frases até repetidas, de maldade, de crueldade, de pessoas sem coração, quando, na verdade, é justamente o contrário. As forças políticas que são reformistas, que querem aprovar a nova Previdência, estão justamente pensando nas pessoas mais pobres. Inclusive, a oposição, quando era governo no passado, fizeram, todos eles fizeram as suas próprias reformas. Em 1998, foi uma reforma, 2003, 2013. Sim, todos os governos, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, reformas menores, mas todos fizeram alguma reforma da Previdência. Agora, deputado, o presidente Bolsonaro tem adotado como estratégia um contato direto com o eleitor. A gente viu no domingo mesmo, por exemplo, duas vezes nesta semana, ele no estádio de futebol, no Mineirão, depois no Maracanã, no final da Copa América. Esse contato direto com os eleitores, ele faz muito isso via redes sociais, via lives, estimulando essa forma, esse comportamento de democracia direta, pressionando até por essas, incentivando manifestações de rua para o governo e, muitas vezes, desqualificando as instituições e dizendo que ele deve uma prestação de contas ao povo, colocando o povo acima das instituições. Essa tática será mantida? E como o senhor avalia essa estratégia de governar? Eu nunca percebi no presidente uma disposição de atropelar as instituições nem de desqualificar. É, no discurso dele, que ele fez os dois últimos, assim, nessas semanas, sempre falando que o povo é mais importante do que as instituições. Eu não sei nem se há como colocar em contradição, porque as instituições representam o povo também, por exemplo, o parlamento representa o povo. É, então, é por isso que eu não interpreto a fala do presidente como uma contraposição às instituições. É o contrário, a valorização do povo ou da opinião do povo, esse contato direto do presidente com o povo é uma forma também de valorizar de onde o poder emana. A Constituição diz isso, que o poder emana do povo. Todo o contato direto do governante, dos governantes, com as bases, não com as suas bases eleitorais, mas com agora, no caso dele, com a população brasileira como um todo. É para o bem, são contatos positivos. E ele tira, ele tem a preocupação, eu tenho percebido isso, e isso está muito claro, sim, até na imprensa. Tem a preocupação macro, ele foi entregar, por exemplo, a reforma da Previdência, que vai atingir todos os brasileiros, e como a gente falou aqui, vai possibilitar avançar em outras pautas, mas, ao mesmo tempo, ele se preocupa com coisas do dia a dia das pessoas. Ele está preocupado com a questão das multas, de trânsito, com os caminhoneiros, com as armas, com o acesso, com a visão que era muito claro. Às vezes, isso é até mal interpretado, porque alguns críticos dizem, ah, são pautas menores, ele tem que se preocupar com as grandes pautas econômicas, que efetivamente vão fazer o país avançar, vão diminuir o desemprego, melhorar a renda. Então, mas uma preocupação não exclui a outra. E o que, na minha visão também, o que mantém as pessoas conectadas com os governantes, é perceber que os governantes conseguem se preocupar com esse nível maior, que, por exemplo, a questão da Previdência, num primeiro momento, nos parece muito impopular, e que, no médio e longo prazo, vai ter um reflexo muito bom para a vida das pessoas. Mas todos nós queremos também solução para os nossos problemas do dia a dia, se a tomada, por exemplo, tem que ser dois ou três pinos. São preocupações que muitos críticos podem pensar que são menores, mas que modificam o dia a dia das pessoas para o bem, elas estão esperando isso. Como a questão do horário de verão, por exemplo, e tantas outras que o presidente, eu acho, numa atitude muito bacana de tentar estar próximo das cabeças, dos corações e das mentes das pessoas, que ele tem adotado, sem perder de vista todas as demais medidas que têm que ser feitas no nível macro. Se a gente for ver, nós já citamos aqui as medidas que vão ser tratadas mais para frente, mas temos também outras, como a gente vê a atuação dos ministérios tratando, a gente vê o Ministério da Infraestrutura com o Tarcísio, por exemplo, fazendo... Muitas concessões, programas, o próprio PPI, agora que saiu da Segov, da Secretaria de Governo, e foi para o ministro Onyx, na Casa Civil, desenvolvendo a infraestrutura, um programa de parceria de investimento que é, assim, sui gênesis no mundo, muito peculiar, que vai realmente trazer muitos benefícios para as pessoas. Então, assim, o governo está pensando no macro, sem deixar de pensar no dia a dia das pessoas. Deputado, o governo tem interesse em construir uma base aliada, que não conseguiu fazer até agora, ou vai continuar nessa estratégia de construir maiorias por projetos ou por propostas de emenda constitucional? Bom, eu acho que é tudo um amadurecimento também. Essa estratégia de construir maiorias projetos a projetos causa uma dificuldade muito grande para o governo, porque as negociações são sempre reiniciadas do zero. E agora, eu acho que com a chegada do ministro general Ramos, não por qualquer deficiência do Onyx, mas pelo fato da organização inicial da Casa Civil ter absorvido muitas competências, Então, a articulação política junto com a coordenação dos ministérios é extremamente pesada e foi colocada na Casa Civil no primeiro momento e se mostrou difícil independente de todo o esforço que o Onyx vem fazendo desde o começo da nova legislatura ou do governo. E com essa divisão agora e a chegada do general Ramos, que está com todo o gás, está chegando agora no governo, eu tenho mantido muitos contatos com ele, quase todo dia a gente conversa e liga. Nós temos especialidades iguais, ele também foi das Forças Especiais do Exército. Foi seu instrutor. Foi meu instrutor na AMAN. Então, com esse, o senhor vai ter muita afinidade também. Já tem afinidade natural, conheço ele há mais de 20 anos. Agora, o general Eduardo Ramos, ele também tem algum déficit, talvez, da falta de experiência. Ele foi assessor parlamentar, assessor legislativo, mas durante dois anos, ali, de assuntos do Exército, quando ele tomou posse, ele falou até que ele precisava anotar o nome dos parlamentares, ele não sabia, não conhecia todo mundo de cor. Isso não pode dificultar essa articulação política? Ou o senhor acha que vai melhorar? Eu tenho certeza absoluta que vai melhorar o general Ramos. Embora ele não tenha sido político ao longo da vida, foi militar, mas ele tem uma veia política muito clara. Eu tenho até a impressão de que o presidente o indicou, não só pela amizade de muito tempo, eles foram colegas de turma na escola preparatória, depois o presidente fez uma prova e saltou duas turmas, e aí acabou se tornando veterano do general, né, Ramos? Mas eles foram, durante um tempo, colegas de turma. Então, conhecem desde a década de 70, são muito amigos. Mas, além disso, o general Ramos tem, efetivamente, uma veia política muito pronunciada, tanto que ele já se encontrou aí com o Rodrigo Maia, já estabeleceu uma interlocução. O próprio Rodrigo Maia já expressou isso claramente, publicamente, que ele está animado também com essa mudança. Eu tenho certeza que isso vai ser para o bem, tanto para o, não só para a minha liderança do governo, mas vai ser para o bem do país, mais um interlocutor ajudando. Então, o que o senhor está querendo dizer é que o governo vai construir uma base aliada? Tende a isso? Essa é a tendência? Não fez isso até agora? O senhor acha que essa é a tendência? Essa é a tendência? E esse, eu posso falar pela liderança do governo na Câmara, esse é o meu desejo, que a gente consiga chegar ao ponto de ter, mantendo os princípios básicos daquilo que o presidente defende, que a gente consiga construir uma base que garanta a aprovação dos nossos projetos, das nossas visões. E como é que seria essa base? Como é que o senhor enxerga o desenho dessa base? Quantos deputados, quantos partidos, partidos de centro e centro-direita? Bom, potencialmente, partidos de oposição e que certamente não serão atraídos para a influência do governo, são 140 deputados, então, 141 na nossa conta. Então, vocês têm mais de 350 aí para trabalhar. 370. 372 deputados potencialmente podem vir para a base do governo. E como é que se daria essa articulação? Por exemplo, em torno do que isso se daria? Porque o presidencialismo de coalizão foi basicamente extinto, e os deputados estão acostumados a essa troca, pelo menos, de benefícios, cargos, verbas. Como se daria essa coalizão, essa nova estrutura de base aliada? Bom, o que foi tentado até agora foi fazer essa atração através dos temas e dos textos. Para as pautas econômicas, tem dado certo. Se for ver quantas vezes tem aquele basômetro do Estadão, os partidos que têm que votar com o governo mais de 60% das vezes é a grande maioria dos partidos. Fora os partidos de oposição, a maioria dos partidos votou com o governo, inclusive se colocar uma média alta lá em torno de 80%. É que em torno da reforma da Previdência existe um consenso maior, foi sendo construído ao longo dos últimos dois anos. Talvez os próximos projetos sejam mais difíceis. De modo especial, quando for, quando nós adentrarmos a discussão em torno das pautas de costumes, acho que vai ser mais complicado. A pauta de costumes entra em pauta quando? Esse semestre, esse próximo semestre? Bom, eu não tenho essa orientação ainda, mas eu imagino que vai ser um pouco mais para frente. porque tem medidas microeconômicas também que precisam ser votadas. Dentro dessa pauta que eu falei há pouco sobre a pauta do presidente do Banco Central, são várias pautas ligadas ao desenvolvimento microeconômico. E a reforma tributária também, quer dizer, não é de microeconomia, obviamente é macro, mas também deve estar na agenda. Com certeza. Porque aí tem aquela coisa do parlamento também ter se arvorado desse direito e querer ter uma agenda própria, construir essa agenda própria, a reforma tributária que já estava, que foi apresentada pelo deputado, pelo líder do PMDB, Paleia Rossi, é um dos exemplos, já foi rapidamente aprovada na CCJ. Mas isso é interessante, um comentário muito rápido que eu quero fazer, eu sei que o tempo está acabando. Vou fazer. É que é o seguinte, o fato do governo não ter construído uma base aos modos que se fazia no passado, em alguma medida liberta o parlamento para ser um poder de verdade, os poderes são independentes. Mais propositivo. Mais propositivo e isso não é ruim para o país. Alguém pode, a imprensa tem caracterizado como derrotas do governo e tal. Mas, na verdade, a não captura do legislativo por parte do executivo possibilita que o cidadão brasileiro, de modo, todos nós, tenhamos mais um poder zelando por nós e que esse sistema de freios e contrapesos que é bom e que é natural de controle entre um poder e outro para que nenhum poder seja absoluto, seja efetivamente construído. E isso é algo que só poderia ser feito com o presidente como Bolsonaro, que abriu mão de fazer as práticas do passado sem qualquer crítica. Mas também não quer virar uma rainha da Inglaterra. Mas, de novo, são os freios e contrapesos. a ideia de se manter o poder, cada um nas suas atribuições, quais interações legítimas e ilícitas que podem ser feitas. É interessante, fazer com que o Congresso assuma um papel que ele não tinha assumido até então, assuma um protagonismo. Isso é para o bem. Vamos para o nosso pinga-fogo, já estou ouvindo bronca aqui que acabou o tema. Lava-jato. Essencial para o país, tomara que continue cada vez mais forte. Sérgio Moro. Um herói nacional, tenho certeza que vai ser cada vez mais importante para o nosso país. Supremo Tribunal Federal. Tenho grande admiração e preocupação com algumas discussões. Tenho certeza que os poderes vão saber os seus limites. Dias Toffoli. Um grande presidente, está fazendo esse empissional trabalho. Rodrigo Maia. Uma pessoa influente no parlamento, que está tendo um papel importantíssimo na reforma da Previdência e que tenho certeza vamos nos aproximar cada vez mais. Davi Alcolumbre. Um grande líder também. Tenho tido contato com ele, inclusive por causa do Amapá, onde eu servi como aspirante. O Nicos Lorenzoni. Alguém que está se esforçando muito para superar o fato da Casa Civil ter acumulado muitos poderes, muitas atribuições, que tem um papel importante no governo. General Ramos. Um amigo, um líder, um eterno instrutor. Sua chegada no governo vai ser para o bem do país, com certeza. Temer. Alguém que tem contas a pagar com o nosso país. Lula. O que tem ainda mais contas a pagar. E Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Um amigo, um líder, uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz que tenho certeza vai levar o nosso país para um novo patamar. Muito obrigada, deputado. Foi ótimo conversar com o senhor. Eu que agradeço, Amanda. Vamos esperar aí para essa semana grandes acontecimentos na aprovação da reforma, na expectativa de aprovação da reforma da Previdência. Obrigada pela sua companhia. e a gente se encontra aqui na terça que vem. Boa noite. Até lá. Créditos finais do programa. Realização RedeTV. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.